Pagode 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 E lembra onde eu vou ter mulher E bomba do manjeito a boca Pagode encorcutar Eu vi a negra rebolar No prédio abortente da fita Beijei o meu patroa Ouça o barboio Lala, nega e voo O rendezvous vai começar Além de me voar Que esquecer da mão do ar Pro ar, jesuíto, seus irmãos E aí eu me criei Qual é, faço, bom, bom, bom Pra que sacar sobrinho de vilé canhão O alá, pisavá, patati, patatá, bolê, vassarapá Sou da praça, bauá Tê, 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 tê E caçar por você E aí cê é o ideal Pagante pra amanhã E empaquetado Flamboio em flamboio em flé Onde eu vou ter glória E empa du, 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 du Manjei tua boca E empa du, du, du Manjei tua boca E empa du, du, du Manjei tua boca E empaquetado E empaquetado E empaquetado E empaquetado